Olá, Faustões e Faustonas! Olá, malandros e malandras! Eu sou o Otávio Gá, esse é o Super 8 e hoje... É mais um dia pra eu pagar os meus pecados com a infelicidade de uma produção brasileira de 1991 que achou uma boa ideia reunir dois apresentadores de TV como a sua dupla principal. Resultado? É mais uma bagunça cinematográfica pra entrar nos... Peores filmes do mundo! Com a estonte anticrise existencial de um pentelho que continua apresentando seu programa de auditório durante o filme enquanto finge estar atuando. Sofrendo de um caso crônico de gases, um bandido muito perverso rapta uma codorna que põe ovos que tem o poder místico de fazer as pessoas contarem a verdade. E como é um perigo deixar uma coisa dessa cair em mãos erradas, o apresentador mais, ô louco bicho, da TV brasileira, entra em cena pra resolver essa pendenga amando do próprio Deus. É, rapaz, o negócio é sério. Depois de tanta atrocidade que eu já vi pra fazer esse quadro, eu achei que nada mais podia me surpreender. Tolinho. O inspetor Faustão e o malandro acabou com o resto da minha pureza. Pense num arranca-rabo com direito a mordida e puxão de cabelo pra ver quem faz a maior macacada aqui. O elenco, sem saber o que dizer. Quando descobre, era melhor que não tivesse dito nada. O roteiro que parece ter sido escrito a cabeçada numa máquina de datilografia faltando cinco letras. E o diretor que deve ter tirado férias no mesmo dia que começaram as filmagens. Pois bem, a história começa no início da década de 90 com Deus muito inconformado. Com a fome na África? Com o final de Rainha da Sucata? Com o Maradona ter usado seu nome em vão pra fazer um gol de mão? Não! Deus tava tererê na vida com três gatos pingados vendendo bicho num camelô de seropédica. E sábio e poderoso que é, ele escolhe pra representá-lo e combater esse mal. O grande, o comunicativo, o ex-gordo da cintura pra cima que só a tia atura. Fausto, o louco meu, Silva! Que faz a sua participação voando com os dois pés na quarta parede. Ou seja, falando com o público. E pra você não perder as contas, o nosso contador de escangalhamento paredal vai funcionar. Em seguida, Deus fala com o grande Fausto. E então, através desse efeito show, é transformado no... Inspetor Faustão. Então tá. Quem sou eu pra dizer que não? E a cena termina com Deus dando uma geladeira de presente pro Big Fausto, que é uma piada com o fato dele dar geladeiras pro povo na vida real. Eu só sei que tem 28 anos que fizeram essa piada e a graça ainda não chegou. Entra a vinheta inicial, o rap do ovo. Que também é vinheta intermediária, final, entre o início e o meio, entre o meio e o final. Ou seja, se acostuma porque essa caceta vai tocar umas 590 vezes. Cruzes, coisa horrorosa. Tóxicos, crianças. Não usem se não quiserem ficar assim. Agora chegou a hora de testemunhar a imitação de gringo mais falsa do que parabéns no Facebook. Isso aí. Então surge o grande vilão dessa jossa. O garoto cheio de gases. Que vai fazer isso o filme todo. Meu garoto, vai na farmácia e procura a fórmula simeticona. É tira e queda. Vai por mim. Não que eu esteja falando por caso próprio. É só um conhecimento vão que eu tenho. E ele oferece seus serviços de traficante animálico pro gringo de Araque. O produto qual é? Codornas que supostamente põe ovos afrodisíacos pro tio feio conquistar as cremosa. E eis que finalmente o segundo astro dessa jossa é apresentado. Aquele que alguém deve ter deixado cair do berço de cara no chão quando era pequeno. Serginho, glu, glu, iê, iê, malandro. Que se a gente olhar direitinho não faz diferença nenhuma pra trama principal. Se bem que se a gente olhar direitinho mesmo, a trama principal não faz diferença nenhuma pra trama principal. Então... E aqui no filme o Fausto Gegê tem dois cachorrinhos que ele chama de salário mínimo e inflação. E ele deve ter achado hilária essa piada porque repete. De novo inflação. Comendo desse jeito, o salário mínimo tá sumindo. E repete. Inflação, salário mínimo. E repete. A inflação cada vez mais pra frente, seguindo sempre. O salário mínimo cada vez mais distante. E só pro caso de não ter ficado claro, repete. Faz 20 anos que sumiram com salário mínimo. Também sumiram com a inflação. Ô louco, isso é novidade. Ah, falando em piada, o nosso contador trabalha. Então o telefone toca, ele atende. Dá umas duas olhadinhas pra câmera achando que tá no Domingão do Faustão. E é convocado pra resolver as perengolenga que o malandrovis que anda aprontando na feira. Como é que é? Será que eu vi o que eu vi? Não, deve ter sido Itaipu. Muito mais plausível. E chega o Fausto no aumentativo, cagota num fusquinha pra presenciar essa brilhante interpretação do Salsifufu. Desculpa, moça, eu sou da polícia. E contribui também com o tostão do seu talento. O senhor não é policial nem aqui nem no Pantanal. Alpatino e De Niro, Stallone e Schwarzenegger são Nutellas. Serginho malandro e Faustão é que é um encontro raiz de verdade. Então eles chegam na delegacia pra falar com o superintendente e olha só, é o Costinha. Nesse momento, metade tá se perguntando. Quem? Metade tá dizendo. Ah, tá. Metade tá nem prestando atenção e metade tá calculando quantas metades essa barra tem. Então uma revelação espleurondôntica é feita. Papai! Papai! Ao que o pequeno Costa reage e designa o dignismo Fausto pra treinar o seu filho pra ser um polícia. Que joga arma fora, aí ela dá um disparo, aparece um rambo com a bazuca, escorrega no quiabo, lasca um tiro pro teto, a dupla sai correndo. Pra então, Glu Glu Ye Ye revelar que não quer ser polícia, mas sim um cantor. Tem ovo de pato, tem ovo de fito. E por alguma razão ele rasga o vale-refeição do Big Fausto, que corresponde com o clássico Você destruiu o meu ovo! Corta pra Luísa Tomé toda chuki-chuki se preparando pra fazer um piquenique. Ela é a namoradinha do Fausto. Oi? Já? É o milagre do cinema. E ele começa a falar, mas o som vai sumindo, sumindo. Quer ficar mais um pouco aqui? Sim, eu vou sumir. E ele desiste pra falar de novo com a câmera. Então a Moissola decide apresentar as suas codornas pro Moção, que logo pensa em comer os ovinhos das bichas. Algo que incomoda a moça, fazendo o Fausto nos tirar de terapeuta de novo. Ela revela que as codornas têm uns efeitos muito poderosos. Mas também era um efeito perigoso. Hum, caguei. Nossos heróis se encontram de novo só pro malandro sujar o Big Fausto, convidá-lo pra uma festa, enquanto este... Boca livre, Pênalti. Só perde quem é trouxa. Chegando na tal festa, tem um cara cantando com o sinusite, Serginho apresenta a namorada, Sidney Magal se requebra e joga o charme pra cima da gente. Ui, ovulei. Aparece o gringo de meia tigela, porrinho uma garota, toma um toco e faz isso. O que deve ser comum no planeta dele. Aí começa um arranca-rabo-da-gota, o imenso Fausto tenta parar a briga, mas então ele percebe que a sua mina tá sendo assediada pelo gringo de Taubaté. E então... Volta, briga, Pênalti. Ai, boa, 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 boa. Ok, nem tanto. Até porque a cena fecha com esse fera bicho mandando mais uma frase aleatória pra câmera. Ai, é um novo dia. O gringo, desacreditado do seu poder de seduzência, pede pro garoto arrotinho as codornas que defecam ovos afrodisíacos. E assim é feito. O homem gases rouba os passarinhos e mais à frente vende pro gringo falsificado nessa cena, onde cortam o áudio dele antes que ele termine de falar. Depois tem essa cena pra gente conferir a proeza que o furifício da codorna é capaz de fazer e lamenta por ser o estado provavelmente lastimável. Eita, como assim, gente? Nem me leva pra jantar? Ah, tá. Ele tava falando da geladeira. E olha só quem aparece. O sobrinho Peralta, miniatura do Faustão. Faustinho! Ô, tio, cheguei de São Paulo e estou morrendo de fã. Ô, louquinho meu! Aparece também a Luísa Tomé desesperada com o sumiço dos passarinhos e o ilustríssimo Faustão encerra mais uma cena com mais uma frase inútil pra câmera. Claro. Aí eles se danam pro circo, onde o nosso protagonista vê a necessidade de informar. Aí, bicho. Olha o circo aí, ó. E eles então começam a desconfiar que o dono do circo tá por trás do roubo. E quem é o dono do circo? Claro, é o faz-tudo oficial da cidade. Tá morrendo de azia? Tá. Mas não arreda o pé de trabalhar, o homem? Entrou em cena os palhaços mais sem graça da Via Láctea e o pessoal ri pra ser generoso. Esse circo tem cada uma. Ô, louco! Esse é uma metralhadora de informação. Mais uma. Trapezista vesgo, bicho. E agora o bagulho fica tenso porque vai começar a investigação de verdade. O seu Silva fala calor a estonteosa e manda mais uma pra câmera. Só que agora, em forma de pensamento. Tá pensando o quê, rapaz? É uma surpresa atrás da outra esse filme? Falando em surpresa, os dois Faustos disfarçados são chamados pelo dono do circo, que faz tanta coisa na vida, coitado, que nem sabe mais quem trabalha pra ele. E enquanto o louco meio confunde mais uma vez o filme com seu programa, por alguma razão que a astronomia não consegue explicar, o mini Fausto pula na cama elástica, sai quicando que nem perereca no carnaval, cai na jaula do leão, que em vez de atacar fica girando que nem um peão da casa própria, aí o moleque foge, cai e encontra o arrotinho, que, além de fazer tudo, também tá em todos os lugares. Então, o Fausto miniatura corre, encontra o Fausto tamanho real, que manda a mulher lascar o tebeife nos inimigos, que sai virada na viúva negra, enquanto os dois Faustos são encurralados pelo arrotinho nem presente. Resultado? Vão os dois pro xilindró. Blá, 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 ele fala um sermão sem sentido. Blá, 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 o Fausto pichote é liberado. Blá, 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 o Fausto gigante se abre com a câmera. Blá, 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 aparece Deus em forma de holofote de 30 watts. E depois de Deus repetir a piada da geladeira, porque parece que é só isso que ele sabe fazer nesse filme, o Fausto grande é solto. Agora tão lá, sem emprego, desmilinguidos, o galã, o galinho e a mocinha tentam ganhar a vida vendendo fruta e ficam full pistola porque ninguém quer comprar nada. Nem por um precinho, camarada. O que também me deixa pélplexo, pois se o povo não quer comprar nada, o que é que bichilha eles foram fazer na feira? Bom, fato é que o mega Fausto é chamado ao telefone. Não consegue passar pelos figurantes, improvisa uma piadinha sem graça, mas quando ele volta pro texto, a gente sente falta dos improvisos. O quê? Até que enfim vai começar a carreira de cantor? Ator. É o nome que você tá procurando. E seguimos pra próxima cena, que também serve só pra ele atender mais um telefonema e mandar mais uma piadoca pra câmera. Você que for banheiro perdeu. Não, na verdade quem perdeu foi quem pagou pra ver essa bexiga no cinema, mas tudo bem. Volta pra discoteca. Luzes, um panaca, luzes, mulheres, pés, quebra de quarta parede, muiá girando, muiá dançando com um bracelete na cabeça, uma famosa da época cantando uma música que ninguém mais lembra. Vando, Faustão apresentando o Vando, Faustão tomando o chifre do Vando, cantora passando a mão no cabelo, pessoas dançando, mais pessoas dançando, loira estonteosa. Ai, eu também não aguento, gostosão. O digníssimo Fausto Silva, filho do seu Mauri e da dona Cordélia, e pai da Lara, do Rodrigo e do João, é puxado e cai de boca na loura, então percebe que a noiva tá olhando, mas taca o dane-se, volta a lascar o lingão na loura e não para não. Tá pegando fogo, bicho? E você achando que o Sérgio era o malandro. Hã? Essa piada podia estar num filme de tão ó... Mas a namorada vingativa que só ela decide dar o troco, e logo com quem? O gringo da 25 de março. E agora uma pausa pra gente dançando, luzes rodantes, sandras de sá, mais gente dançando, e volta pro gringo ceboso, que dá ovo cozido pra mina no meio da boate. Ele acredita serem afrodisíacos, mas eis que de repente, bateu. Tu é feio, hein, gringo? Feio. Gente, achei ofensivo, continua. Pentejão. O que é isso? Obrigado. Ah, e a propósito? Ah, então esse era o efeito dos ovos das codornas? A verdade? Ahá! Tá, enquanto isso, a loura que desgarrou do olô com o meu, agora dá o bote no glu-glu-ie-ie. E tome mais uma namorada pistola, que já chega jogando água fria pra ver se os cachorro desengata. Aí chega o microfausto de pijama. Eu acho que eu tô alucinando. Isto é um assunto para o próximo segmento. Ah não, tá tudo normal mesmo. Então o Small Fausto dá pro Big Fausto o endereço do gringo fake. Hotel Maison d'Amour. Como ele descobriu isso? Tá no filme em algum lugar, mas ninguém se importa. Vamos pra frente, vamos pra frente. Se encontram com a lourosa na frente do hotel, que sobe pro quarto do gringo, enquanto o Super Fausto fica no carro e decide competir com o público do cinema pra ver quem troca saliva por mais tempo. Apenas aceita. Mas o carro começa a saculejar de um jeito que me fez ter uma visão muito perturbadora do Fausto Silva copulando tanto no pessoal quanto no profissional. E tá lá a loura lambendo o céu da boca do gringo. A dupla de Faustos entra no quarto. O grande não fala, mas faz sinal pra câmera e a gente conta. O gringo descobre a presença deles. Eles perguntam das codornas. O gringo aponta. Elas sumiram. Mas tem um envelope. O pequeno pega. O grande comenta. Glorinho rápido. Esse é o Ayrton Sono. Ninguém ri. Ele lê a carta e descobre que o vilão do arroto roubou os passarinhos. De novo. E Fausto Silva lasca mais uma marretada na quarta parede. Mais uma. Só por força do hábito. E pra fechar com chave de bosta. Chega que nem a Miley Cyrus montada numa bola de demolição e mete um ultra mega combo com piada de inflação e salário mínimo. Falando pra câmera. Um monólogo tão grande que eu achei que o Domingão do Faustão tivesse começando sem salário mínimo, sem inflação. Que maravilha, hein? Mas pra nós. Nunca será como é. Mas pra mim. Não, a gente tá rolando a emoção na hora de fechão. E conclui a cena com a presepada aleatória preparando a macarronada. Só vai. Só vai. E já que a gente tá falando de coisas aleatórias a Chuk-Chuk passeia no laboratório aí chega o garoto azia, a rota, a raptamuie, o macaco grita o vando canta, o Faustinho e o malandro aparecem juntos mesmo que eles não tenham sido apresentados até então o vando canta, as mina pira, os mino também que homem e o Faustinho e o malandro são raptados também. E lá vai o arrombador de quarta parede se infiltrar no covil de macho feio do arrotinho que tá preparando um leilão de ovos. Fausto comenta sobre o tamanho do ovo em relação ao toba da codorna. Mas como eu mesmo já fiz essa piada nessa presepada de vídeo finjo demência e sigo o rumo. E começa o leilão mais bagunçado do que fio de fone de ouvido na gaveta. Então os macho febesta comem os ovos, fazem careta, arrotam, falam verdades Fausto marca mais um ponto e para tudo que agora começa uma alucinante perseguição em busca do último ovo ao som, claro, do rap do ovo. Não sem antes... Passagem de colete pra dublê com passagem de faixa de missa. Bora, vai Marcão! Agora sim. Oh meu Deus, é o Mad Maxus? Então corre pra lá, corre pra cá, a luna do circo roda, o malandro cai, quebra um ovo, nasce um passarinho e a polícia chega pra prender o arrotinho. Uau! Que clímax! Então o filme avança no tempo pra mostrar que o inoxidável Faustão agora trabalha numa rádio, mas que na verdade é só mais uma desculpa pra tocar o rap do ovo de novo. E agora, na íntegra. E pra fechar toda essa presepada de forma magnânima, como não podia deixar de ser, uma pose pra câmera pra derrubar o último tijolinho de quarta parede. E essa é a minha reação a esta bomba. E qual filme vocês gostariam de ver nesse quadro, hein? Recomendem, por favor, lá no Twitter com a hashtag ospioresfilmesdomundo. Bilizuris! Oh yeah! Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí. Ha! Meu ovo! Uh! Meu ovo! Uh! 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 Ô louco meu, ô louco bicho, esse é fera meu, tá pegando fogo bicho, brincadeira!